Que é a melhor vibe do Brasil, né família? Então joga a mão pro alto, vamos trazer energia Agora sim, agora sim Se você ama essa cultura como eu amo Essa cultura grita ri e vem Se você ama essa cultura como eu amo Essa cultura grita ri e vem Vem, 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 vem Ah, mata ele, cara Satisfação, sou lá de Sorocaba Mano, o Iron chega, manda rima e já faz cair a casa Batalho com criança todo dia Mas normalmente não é em batalha É que eu curso pedagogia Mas tá suave, mano, também não tem problema Eu não sou o menor, que é a revolta do sistema Sei que cê também não é Mas eu curti seu atrito Cê não é bom fazendo rima Mas cê é bom puxando grito Então vamos fazer o seguinte aqui nesse macete Menor, não vou fazer carinho Eu vou te dar um cacete Se pá, até te cortar com estilete Não vai tomar o lugar do Iron Mas se pá, toma o lugar do Shade Ele quer falar sobre rinda Meu parceiro toma um cacete Por isso que no final é que eu vou improvisar Eu não preciso fazer carinha de dó Do mesmo jeito Cê nem sabe como eu vou rimar O que cê tá falando eu tô improvisando Essa daqui é a parada Fala que não vai ter dó É por causa que é batalha Não é só um, é um elemento Tem bubap, rap e tudo é só Cê não tá vendo Quando que no final eu tô batendo Ele quer falar sobre pulsar até o grito É por causa que no final eu fui é sorteado Cê não tá vendo que o sorteado foi favorito O sorteado ele foi o favorito escolhido Quando que ele teve até coragem Para o nome pra rimar É por causa que no final eu nunca posso Desperdiçar uma chance Que eu tenho que conquistar Falei sobre a chance que eu não posso É desperdiçar Essa daqui eu não dou falha É por causa que no final Se você é estilete Então toma cuidado Corte de narvalha Então É por causa que eu falei sobre Corte de narvalha Por causa que no final Aqui eu sou sagaz Não sou pecal Mas hoje e agora Sua máscara cai Mas não tô mascarado Eu acho que cê se esqueceu Que eu também fui sorteado Sorteado é escolhido Eu sou arrombado Realmente Sorteado escolhido Pra perder pro outro sorteado Essa aqui foi a escolha Mas cê não manda bem Acho que cê se esqueceu Eu fui sorteado também Hoje a sorte tá comigo Independente Perdi pro JP no estadual Mas eu entendo o que cê sente Entendeu qual que é da fita? Mano eu não sou daqui Mas você vai entender Por que que eu sou MC? Sem maldade moleque Nessa improvisação Apesar de ser ser de menor Você que é a minha inspiração Você, Jesus E também os meus pais Você é minha inspiração Você me inspira Te inspira mais Ah, bate palma Batalha da Norte 3, 2, 1 2 votos para Mano Iron Mano Iron pra próxima fase Muito barulho pro Tutu, rapaziada Tutu Bugo de Drake, hein, mano Bugo de Drake, hein, mano